Primeira epístola do apóstolo Pedro, irmãos, no capítulo de número 5, versículo de número 8, está escrito assim, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro advertia a igreja a que tivesse cuidado. O apóstolo Pedro trazia, irmãos, uma advertência para os crentes, para os cristãos, para os homens e mulheres de Deus que faziam parte da igreja, que eles tinham que ter cuidado com o diabo. E por que Pedro disse que nós tínhamos que ter cuidado com o diabo? Ele disse que nós tínhamos que ser sobre e vigiar, porque o diabo é o nosso adversário. Você já sabe o que diz Efésios, capítulo 6, a partir do verso 12? A Bíblia diz, irmãos, que nós estamos aqui no mundo, porém, nós não estamos lutando, a nossa luta diária não é contra seres humanos. que as oposições que se levantam contra nós, tem algo espiritual por trás delas. O apóstolo Paulo deixa muito claro em Efésios, capítulo 6, verso 12, que por trás de cada luta, de cada confronto, de cada batalha, de cada perseguição, de cada calúnia, de cada ação contrária, existem uma força espiritual chamada de demônios. É contra eles, são as nossas lutas, a nossa luta são contra os demônios. Entenda isso, irmão, coloque isso na sua cabeça. Enquanto nós não entendermos que a nossa luta é contra os demônios, nós não vamos conseguir vencê-los. Porque se você não entender que você está lutando todo dia contra espíritos imundos, que são tão reais quanto qualquer um de nós, a diferença é que nós não conseguimos vê-los. Eu posso olhar para você e te ver, você pode olhar para mim e me ver, mas os demônios nós não conseguimos vê-los, porém, eles são seres vivos, espirituais, são os hortes, são hortes malignas, são seres perversos, maus. Eles estão dispostos, irmão, apóstolo Paulo disse, a matar, a roubar e a destruir. Em qualquer vida que ele encontrar uma brecha, um lugar para entrar, ele vai fazer isso, porque essa é a obra dele. Quando o diabo ofereceu riqueza para Jesus, e eu te digo que ele estava realmente, de fato, disposto a dar, ele estava querendo oferecer para Jesus, estava querendo dar riqueza, porque com aquilo ele ia destruir a vida de Jesus, ia destruir o ministério de Jesus. Assim como ele tem matado espiritualmente muita gente hoje, assim como ele está conseguindo, mas irmão, a igreja evangélica hoje, está morrendo por causa de dinheiro. A igreja evangélica hoje está doente, por causa da ganância, pelo poder, pelo dinheiro, pelas conquistas, pelas coisas terrenas, pelo acúmulo de bens, por riquezas. A cada dia que passa, nós vemos pastores cada vez mais ricos, uma briga, irmão, na mídia, na rádio, na televisão, em faixas, em penduradas na igreja, quem faz a campanha melhor, para atrair mais multidões, e atraindo as multidões, conseguir tirar mais o dinheiro possível das pessoas. Há uma briga pelo poder, há uma briga. E o que é que é isso? É porque o diabo já entrou naquele ministério. Quando o diabo entra em uma igreja, ele faz isso. E o apóstolo, às vezes o pessoal acha que a ação do diabo é só possessão demoníaca. Claro que é também, lógico que é. Mas as pessoas acham que o diabo trabalha só assim. O povo está achando que o diabo é burro. Em Apocalipse, por duas vezes pelo menos, a Bíblia diz que ele é o que engana o mundo todo. Ele é o que engana as nações. Em algumas tradições, irmão, a Bíblia diz que ele é o sedutor. Você sabe o que é a sedução? Quando uma mulher quer seduzir um homem, o que ela faz? Ela se veste de uma forma extremamente atrativa. E se lança com todo o seu poder de conquista para cima daquele homem. Ela quer seduzir. Da mesma forma o homem quando quer seduzir a mulher. Então o diabo é o sedutor das nações. O diabo não se manifesta só com possessão demoníaca, não, irmão. O diabo é um ser altamente inteligente. Não tem homem no mundo que tem a inteligência que o diabo tem. Capacidade dele, irmão, é milenar. O diabo foi criado há milhares de anos. Ele tem mais experiência do que qualquer um de nós aqui. Conhece muito mais coisa do que nós. Então ele é um ser altamente qualificado para enganar. Ele tem a habilidade de enganar as pessoas. Então o apóstolo Pedro disse à igreja que nós tínhamos que ser sóbrio. Ser sóbrio, irmão, é estar atento. É não estar se embriagado. É uma pessoa que não está entorpecida. É uma pessoa que não está fora de si. Ser sóbrio é uma pessoa que está atenta. Está sabendo o que está acontecendo e volta. E essa sobriedade que Pedro fala que nós temos que ter, está relacionada à palavra. Nós temos que estar sóbrio conhecendo a palavra. Quando eu conheço a palavra e vejo uma heresia, eu identifico logo. Quando eu conheço a palavra e vejo uma apostasia, eu identifico logo. Quando eu conheço a palavra e vejo uma pregação errada, distorcida, prostituída, adulterada, eu identifico imediatamente. Por quê? Porque eu estou sóbrio. Agora, se eu começar a me embriagar com o mundo, começar a me embriagar com as coisas desse mundo, não propriamente a bebida, mas com os prazeres do mundo, eu perco a minha sobriedade. Então, eu paro de perceber o agir do inimigo na minha volta. Então, nós temos que estar sóbrio e vigiar, porque o diabo é o nosso adversário e ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que é que um leão faz quando ele pega uma presa? Alguém já assistiu aqueles canais do, como é que chama? Aquele que você, irmão, Sky, né? Como é que é o nome daquele? Animal Planet, né? Você, vocês já assistiram aí? Chega a dar pena da presa quando ele pega, irmão. Ele agarra na garganta, sufoca a presa e às vezes ele fica brincando com ela. Brinca com ela. E depois que ele sufoca a presa, ele come ela, quebra os ossos, come a carne e lambe os ossos. E é isso que o diabo quer fazer com você. É isso que Satanás quer fazer com a tua vida. Se Pedro diz, pelo Espírito Santo, porque Pedro estava escrevendo pelo Espírito Santo, era uma revelação do Espírito Santo. Que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então é porque ele quer devorar a sua vida. E essa palavra era para a crente, irmão. Não era para o povo do mundo, não. Era uma alerta para a igreja. Nós temos que estar mais atentos, mais vigilantes, irmão, com o que está acontecendo aí. Sim, porque cada um de nós, escute o que eu vou lhe dizer. Cada um de nós tínhamos um demônio que nos acompanhava. Quando nós não tínhamos a Cristo, quando nós não tínhamos o Espírito Santo. Cada um de nós tínhamos um demônio que habitava conosco. Alguns chegavam a ter até possessão. Alguns chegavam até a ser possessa, canalizado. O que é isso, pastor? O demônio chegava a entrar dentro dela. E dominar seu sentido ao ponto de ele não saber o que está fazendo. Outros não, era apenas como uma marionete. Sabe o que é uma marionete? Aqueles bonequinhos de madeira, o cara amarra um monte de fio aqui. E mexe aqui, mexe os pés, mexe o braço, a cabeça, o bicho fala. Era assim que o diabo fazia comigo e com você. Por isso aquela vida depravada que você vivia. Por isso aquela vida promíscua. De farras, de orgias, de bebedeira. De tudo que não presta. E disposta a fazer muito mais. Por isso aquela vida. Então é isso que o diabo quer fazer conosco. Nós temos que vigiar, temos que estar atento. Então tinha um demônio. E Jesus fala algo interessante, irmão, com o demônio. Em Mateus 12, abre lá em Mateus 12. Todos nós tínhamos um demônio. Um espírito imundo. Alguns eram canalizados, possesso. Outros não. Eram apenas marionetes, manipulados pelo demônio. Mas olha o que Jesus diz em Mateus 12. Você achou, amém, irmão? 43. Diz assim. Quando o espírito imundo sai do homem. Anda por lugares áridos. Buscando repouso e não encontra. Então ele diz, o demônio. Voltarei para a minha casa de onde eu saí. E a casa de onde ele saiu era o quê? O homem. E voltando, acha ela desocupada, varrida e adornada. Então, ele vai e leva com ele, consigo, né? Outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração maligna. Amém. Os irmãos que ficaram de pé podem sentar. Agora, irmão. Preste atenção. O que Jesus está dizendo aqui? E Jesus está dizendo para uma geração. Jesus disse que quando o demônio sai de nós. Quando ele sai da gente. Ele vai andar por lugares áridos. Lugares áridos é lugar seco. E aí Jesus disse. Ele vai procurar um descanso. Algum lugar para ele repousar. E aí, ele não vai encontrar. E ele vai lembrar. Vou voltar para a minha casa. Eu fui expulso de lá. Mas eu vou voltar para lá. E aí Jesus disse. E ele volta. E quando ele volta, ele não vem só. Não é isso que Jesus disse? Por quê? Porque os outros demônios. Que é onde ele foi para o lugar árido. Encontrou outros demônios que estavam lá. E aí certamente ele disse. Oh, vou para a minha casa. Vamos comigo. E aí os outros sete demônios vêm com ele. Aí já é oito. Ele mais sete. E aí Jesus disse que ele chegando naquela vida de novo. Naquela casa onde ele habitava. A vida do homem. Que era o nosso. Que éramos nós. Ele encontrando ela vazia. Varrida. E adornada. O que é que ele faz? Ele entra. Ele entra. Na vida daquela pessoa. E aí a situação. O estado. As obras. As ações daquela pessoa. Se tornam pior. Do que o que era. Antes. Por quê? Porque antes só tinha. Um. E agora são. Oito. Agora por que que ele entrou? Por que que ele conseguiu entrar na casa de novo? Porque ele encontrou ela como? Vazia. Ele só conseguiu entrar porque ele encontrou ela vazia. Varridinha. Adornada. Ou seja. Do jeitinho que ele gosta. Como é? Irmã. Principalmente as mulheres. Como é que você gosta da sua casa? Quando você chega em casa que a casa está suja. Você fica. Você corre para um lado e para o outro. Passa a vassoura. Passa o pano. Limpa a coisa. Você gosta dela limpinha. Cheirosa. Não é assim que as irmãs gostam? E nós também. Os varões. Quando chega em casa. Casa limpa. A gente. Chega a dar um cheiro na mulher. Então a gente gosta da casa limpa. Ao nosso modo. Ao nosso jeito. Então o diabo entrar numa vida. Só tem outro meio. O demônio que saiu. Ele encontrando ela varrida. Limpa. Desocupada. Limpa do jeito que ele quer. Ou seja. Sem a presença do Espírito de Deus. Do Espírito Santo. Encontrar a pessoa, irmão. Afastada de Deus. Encontrar a pessoa com uma vida fria com Deus. Com uma vida fria na oração. Uma vida sem comunhão com Deus. Uma vida sem busca. Uma vida sem intimidade com Deus. Quando o diabo chega. Está do jeito que quer. Ele vem aqui. Aqui tem cinquenta crentes. Deixa eu ver. Eu vou entrar nesse aqui. Não. Esse aqui. Ora. Esse aqui. Lê Bíblia. Esse aqui. Busca a Deus. Não. Esse aqui. Não dá para me entrar. Não. Deixa eu ver nesse outro aqui. Esse aqui. Não. Esse aqui. Também. Ora. Busca a Deus. É fervoroso na oração. Deixa eu ver esse outro aqui. Aí. Esse aqui. Dá para me entrar. É assim, irmão. Ele vai encontrar uma casa. Que esteja vazia. Que esteja varrida. Ornamentada. E essa casa pode ser você, meu irmão. Por isso, Pedro disse. Vigiem. Tomem cuidado. Porque o diabo está ao derredor. Procurando alguém para devorar. Tem que ter cuidado, irmão. Quem está entendendo aí. Diga amém. Glória. Aí a situação se torna pior do que o primeiro. Conhece um crente desviado? Conhece? Eu conheço um crente desviado. Meu filho, eu vou dizer. A situação é feia. É braba. Eu conheço um crente desviado. Um irmão que não quer saber de igreja. Não quer saber de ir para a igreja. De jeito nenhum. Não quer saber de nada. Tem lá. Continua lá com a fé dele. Como todo mundo tem, né? Mas está totalmente afastado. Deus desviado. Vive preso à pornografia da internet. Coisa que ele não praticava no passado. Não bebia. O cara começa a beber. Eu conheço gente que está passando por isso hoje. Crente que está desviado. O cara nunca botou um copo de bebida na boca. Hoje está bebendo direto. E é brabo com a mulher dentro de casa. Agressivo, grosso, ignorante. Coisa que nunca fez na vida. Está fazendo agora. E outras coisas mais. Por quê? Porque o demônio que estava na vida. Agora voltou. Trazendo outros. Para piorar aquela situação. Você está entendendo, irmão? Como isso é grave. É grave. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 10 e 25. É um dos motivos. Claro, um dos motivos. Não deixemos de congregar. Como é o costume de alguns. Por quê? Porque quando nós afastamos da congregação. Saímos da congregação. Deixamos a congregação. A tendência é o quê? Esfriar. Apagar. Morrer espiritualmente. Eu não conheci um crente ainda. Que saiu da congregação. Que conseguiu sobreviver. Não conheci. Irmão, eu conheci um homem de Deus. Um homem de Deus. Não vou dizer o nome dele. Porque eu não quero falar o nome dele. A mensagem está gravada. Vai rodar em muitos lugares. Conheci um homem de Deus. O maior evangelista que eu já conheci. Com os meus olhos. O homem que me ensinou a evangelizar. Eu nasci na fé. Comecei a andar com ele. Evangelizando. E eu sentava numa cadeira. Meu irmão. Nós íamos fazer visita. O homem tinha uma sede. Todo dia ele andava de casa em casa. Casa em casa. E eu sentava com aquele homem. E via ele evangelizando. E eu dizia. Meu Deus. Será que um dia eu vou conseguir falar isso? Meu Deus. Será que um dia eu vou saber evangelizar. Igual esse homem? Aquele homem andou de casa em casa. Sabe aqueles beatos da igreja católica? Não quer nem saber de crente. Ele ia lá. Ia lá. E dizia. Rapaz. Eu queria falar do evangelho para você. Aí ele dizia. Meu amigo. Você é meu amigo. Mas se você vem aqui para falar de Bíblia. Aqui não ande. Mas aqui não. Ele levantava. E dizia. Se eu não puder aqui falar de Jesus. Então também não volto mais aqui. Ia embora. Mas era valente. Aí resolveu deixar de congregar. Resolveu deixar de congregar. O que aconteceu? O homem. Vive bebendo. Bebendo. E fazendo outras coisas mais. O que é isso irmão? Você pode achar. Eu. Eu como conhecia aquele homem de Deus. Homem de oração. De jejum. Consagrado. Eu podia dizer. Um homem desse nunca se dizia do caminho do Senhor. Eu podia dizer. Um homem desse aí nunca vai sair dos caminhos de Deus. E saiu. Afundou. Naufragou. Então querido. Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para nós. Então. Certamente. Irmão. Baseado no que nós estamos lendo aqui. O demônio. O demônio. Que habitava em você. Ele já tentou voltar várias vezes. Você nunca percebeu a presença dele não? Eu já percebi. Já percebi. Eu já percebi a presença do demônio várias vezes. Tentando voltar. Eu já vi. E aí. Lá vai eu e a minha esposa. Minha filha. O demônio está aqui. Vamos orar. Vamos dobrar o joelho. Está aí hoje. Ele está sempre ao derredor. Irmão. Procurando uma brecha. Uma porta. Uma oportunidade. Uma legalidade. Uma porta aberta para entrar. E quando ele entrar. Você já sabe. Ele quer matar. Roubar. E destruir a tua vida. O teu casamento. O teu lar. A tua saúde. O teu emprego. O teu trabalho. Os teus negócios. Tudo. Ele quer destruir. Tudo. Tudo. E quando ele entra. Vamos ver aqui um exemplo de um homem. Que tinha mais de um demônio. O que é que acontecia com ele? Vamos lá para Lucas. Capítulo. Marcos. Capítulo 5. Irmãos. Nós vamos estar dando. Sequência nos domingos. As mensagens do Apocalipse. Está bom? Todo domingo. Agora eu creio. Que durante alguns domingos. Nós vamos estar falando. Sobre algum assunto. Do livro do Apocalipse. Só que. Eu creio que domingo. Agora próximo. Nós vamos primeiro. Porque domingo passado. A gente falou sobre. Começamos ali falando da ressurreição. E do arrebatamento. E já entramos para as sete taças da ilha de Deus. Porque a gente queria falar. O que é que vai acontecer com a humanidade. Depois que a igreja for tirada. Então. Eu acho que é conveniente. Domingo próximo. Falar. O que é o que é o que é a ressurreição. Né? E o arrebatamento. Acho que é importante falar sobre isso aí. Para que a gente possa continuar. Essa questão. Essa. Quem é a besta do Apocalipse. O selo da besta. É. Essas. Esses temas. Esses assuntos que é. É um assunto atual. E a igreja precisa tomar conhecimento disso. Então eu espero que os irmãos estejam aqui no domingo. Para ouvir essa mensagem no nome de Jesus. Então irmãos. É. Marcos 5. Vamos ver aqui. Quando um demônio. Ou mais de um demônio. Entrou na vida de um homem. Vamos ler. Versículo 1. Chegando a outra margem do mar. A província dos gadarenos. Saiu ele e Jesus do barco. E logo foi ao seu encontro. Dos sepulcros. Um homem. Com espírito imundo. O qual tinha. Agora. Preste atenção. Para um pouco aí. Pronto. Esse homem tinha o que? Espírito. Imundo. A Bíblia não diz. Um espírito imundo. A Bíblia está dizendo. Ele tinha espírito imundo. Certo? No verso 3. Vamos ver como era. A vida que esse homem levava. Pelo fato dele ter. Espírito imundo. Ele tinha sua morada onde irmão? Nos sepulcros. Irmão. Aquele homem tinha deixado de morar dentro de uma casa. Junto com a sua família. Para viver como um bicho no meio do mundo. E o que é que eu vejo aqui irmão? Olhando para essa geração de hoje. As pessoas têm deixado o repouso do seu lar. O descanso da sua casa. A sua família. Para passar noites. Em bares. Para passar noite. Em prostíbulos. Para passar noites. Em festas. Em bailes. Em farras. Isso. É demônio. Era o demônio. Esse demônio. A pessoa estava no sepulcro. O que é que tem dentro do sepulcro? Alguém sabe me dizer o que é que tem dentro do sepulcro? O que é que tem dentro do sepulcro? Morto. Defunto. Só alçada né? Morto. Um defunto. E assim o homem. Quando o espírito imundo entra nele. Ele vai andar pelos lugares de morte. Olha se uma mesa de baile é um lugar de vida. É um lugar de morte. Olha se um baile. Uma festa. Um forró. Uma balada. É um lugar. É um lugar de morte. Assim é o homem. Quando o espírito imundo anda nele. Ele é impelido a isso. Ele é impelido a esse tipo de movimento. E alguns irmãos são impelidos de uma forma. Que chega a deixar a esposa em casa. Brigar com a mulher. Vai. Sai. Para farrear. Ainda se prostitui lá. Ainda volta para casa. Querendo que a mulher aceite. E as mulheres. E muitas aceitam mesmo. Né? Aceitam. São as guerreiras. Então ele tinha morado no sepulcro. E nem ainda com cadeias. O podia alguém prender. Olha aqui. Quer dizer. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele. Feitas em pedaços. E os grilhões em migalhas. E ninguém podia amansar. Que que é isso? Vai dar conselho a um camarada desse aí. O cara não escuta. Você tenta de todo. O pessoal tentava aqui. Amarrava ele com cadeia. Com corrente. Tentava amansar aquele homem. O que que ele fazia? Quebrava tudo. O que que quer dizer isso? Uma pessoa. Quando o espírito imundo está nele. Ele não dá ouvidos a ninguém. Ele não quer parar para ouvir conselho de pai. Conselho de mãe. Ele não quer parar para dar ouvido o conselho da esposa. Ele não quer parar para dar ouvido o conselho do marido. Ele simplesmente quer fazer aquilo que ele é impulsionado a fazer. Por conta da presença do espírito imundo na vida dele. Não houve conselho. Ele fica rebelde. E olha irmão. O que eu tenho encontrado por aí de gente rebelde. O que eu tenho encontrado por aí de gente irmão. Que não quer dar ouvido a conselho. Que não quer dar ouvido a palavra. Que não quer dar ouvido a uma direção boa para a sua vida. Temos encontrado. Muitas pessoas. Muitas. Muitas pessoas. Então. Ele se torna rebelde. Ninguém podia amansar. Ele quebra os grilhões. As cadeias. Ele quer se sentir livre. Entre aço. Porque na verdade ele está preso. Ele está encarcerado. Ele está dominado pelos desejos. Está dominado pela compulsão carnal. O demônio está levando ele a ruína. A uma vida totalmente entregue. A morte. A depravação. É isso que um demônio faz na vida de alguém irmão. Irmão. Pelo amor de Deus. Não queira ver um crente desviado não. Não queira ver. Conheço pastores. Eu conheço diáconos. Diáconos. Homens que oravam comigo. Que genjoavam comigo. Que fazíamos orações incessantes. Que hoje. Estão se prostituindo com várias mulheres. Hoje sai com um. Amanhã sai com outra. Vivo uma vida totalmente depravada. Diáconos. Homem de Deus. Conheço pastores desviados. Desviados. Que vive em mesa de bar. Enchendo a cara. Deixou a mulher com um monte de filho. E agora vive. Bolou com um e com outro. Até que arrumou outro. Enfim. E vive aí essa vida. Depravada em bares. Em bebedeiras. Em farras. Pastores. Homens. Que outrora pregavam a palavra. Ganhavam almas para Cristo. Mas que hoje estão. Dominados. Por espírito imundo. Estão sendo manipulados. Alguns estão até. Em alguns casos. Estão até possesos irmãos. Possesos. Quantas. Você vê ali. Você passa aí nessas avenidas. Você vê aquelas mulheres ali. Vendendo o corpo. São eles. Que estão levando elas a fazer isso. Você vê essa juventude aí. Irmão. Mergulhada no craque. Se perdendo. Mergulhe. Não consegue voltar. São eles. Você vê aí. Irmão. Toda hora. O cara. Está devendo um real traficante. Pá pá pá. Três tiros na cabeça. Está pago. São eles. São esses espíritos imundos. Que estão agindo na vida dessas pessoas. Tem pessoas dentro da igreja irmão. Dentro da igreja. Vez em quando eu escuto falar nisso. O cara começa a congregar. O camarada casado. Realmente com o desejo de buscar Deus. O desejo de se ver a Cristo. Aí de repente aparece uma irmãzinha na igreja. Bonitinha. Toda. É por ali. Aí daqui a pouco começa uma flertadinha. Uma olhadinha. Daqui a pouco termina lá no motel. Irmão. Isso acontece em igreja todo dia. Sabe o que foi que um amigo do Jardel disse para ele? Um amigo do irmão Jardel. Está aí o Jardel aí. Que falou para mim. E o cara foi e confirmou lá. Falou para ele. Falou que eles iam para o monte. Eles não eram Jardel. E umas meninas iam para o monte. Com a liderança. E lá meu irmão. Era aquele fogo. Aquele reteté. Que a gente conhece. Da carne. E era a profecia para cá. E a profecia para lá. E era línguas estranhas. E estranha mesmo até para Deus. Línguas estranhas para aqui e para lá. Porque claro que eu creio. Em profecia, língua. É obviamente. Mas essas aí não. Aí estava no monte. Quando descia do monte. Na mesma hora. Descia do monte. Aquele fogo medonho. Onde é que eles iam apagar o fogo? No motel. Ia para o motel direto. Com as irmãzinhas do monte. Que estava lá. Rodopiano. Cheia de um espírito aí. Que eu não sei qual é. E depois ia para o motel. Eram eles irmãos. São eles. São os espíritos imundos. Que estão entrando na vida das pessoas. Irmão João. Traga meu celular aí. Para eu não ficar atento às horas aqui. Meu irmão. E aí. A pobre da mãe pensa que estão no culto. Estão em tal lugar. Não. Estão com os irmãos. Aí de repente. Estão fazendo outra coisa. Por quê? Por conta dessas forças malignas. Então vamos seguir adiante. Andava sempre de dia e de noite. Não dormia. Não tinha sossego. O cara não dormia. Dominado pelo demônio. Andava de dia e de noite. Clamando pelos montes. Pelos sepulcros. E se ferindo com pedras. Olha o que ele fazia. Verso 5. Andava de dia e de noite. Camarada não dormia. Você já viu aí. O Zezinho estava falando para mim. Muito certo. Muito bom. Irmão. Faz uma vigília na igreja aqui. Faz uma vigília na igreja. Vem pouca gente para a vigília. Agora no tempo nós era do mundo. Como é que era Adriano? Nós ia para um forró. Passava a noite dançando. Não era Fernando. A noite dançando forró. E bebendo cachaça. Quando era 6 horas da manhã. Vamos para casa o quê? Você está doido rapaz? Vamos para o primeiro bar que nós encontramos. Vamos para tomar mais um até umas horas. E era desse jeito. E você está vendo aqui. Ele não dormia nem de noite. Andava pelos montes. Clamando e se ferindo com pedras. O homem que vive assim irmão. Ele vive se machucando a si mesmo. Se ferindo a si mesmo. E ele tem uma disposição extraordinária. Tanto de dia como de noite. Para se entregar a imoralidade aos prazeres. Tanto de dia como de noite. Nós os crentes não. Muitas vezes é o seguinte. Trabalha o dia inteiro. Chega a hora do culto. Não, hoje eu não vou estar cansado. Né? Mas o endemoniado não. É diferente. Ele trabalha o dia inteiro. Opa, opa. Chega em casa. Vou tomar um banho. E vamos curtir. Vamos sair. Né? É assim. Então irmãos. E no verso 6. E quando ele viu Jesus ao longe. Ele correu e adorou Jesus. Clamando com grande voz. Diz. Que tenho eu contigo Jesus. Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha aqui. E quando uma pessoa. Que está. Possessa ou oprimida. Com espírito imundo. Com o demônio. Ele não quer nem saber. De ver Jesus. Ou seja. Ele não quer nem saber. De ouvir a palavra. De alguém pregar para ele. Ele quer saber de Bíblia. Ele não quer saber de Evangelho. Ele não quer saber de Bíblia. Ele não quer saber de nada. Não fale. Ele não quer. Para ele é um momento de tormento. Para ele é um momento de terror. De pavor. Ele se deparar com uma pessoa. Para falar do Evangelho para ele. Para chamar ele. De se converter. Para chamar ele para uma vida de santidade. Para ele é um pavor isso. E que ficou apavorado. Desesperado. Quando viu Jesus. Aí Jesus. Tinha mandado. Verso 8. Porque Jesus dizia. Saia desse homem espírito imundo. E o demônio. E Jesus perguntou a ele. Qual é o teu nome? E ele disse. Nós somos legião. É o meu nome. Porque nós somos muitos. Olha aqui o detalhe. Irmão. Não era apenas um demônio. Era uma legião. Eram muitos demônios. Por quê? Porque quando o espírito imundo sai do homem. Ele volta. E traz outros pior do que ele. E aqui meu irmão. Esse demônio. Os demônios. Já tinham achado tanta porta. Para entrar na vida daquele homem. Que segundo o texto aqui. Já tinham aproximadamente. Dois mil demônios. Nós vamos ver aqui. E andava ali pastando. E rogava. Verso 10. Rogavam ali. Muito. Que não enviasse para fora daquela província. Pediram a Jesus. Implorando. E andava ali pastando no monte. Uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios. Rogaram a Jesus. Dizendo. Manda-nos para aqueles porcos. Para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo daqueles espíritos imundos. Entraram nos porcos. E a manada se precipitou. Por um despenhadeiro no mar. E eram quase dois mil. E afogou-se no mar. Olha aí. O demônio saiu do homem. E entrou em que? Nos porcos. Aí. Daqui nós tiramos a conclusão de que? De que pode haver. Possessão demoníaca também. Em animais. Que demônios também. Claro que eles preferem o ser humano. Lógico. Mas os demônios também. Se não puder ficar no ser humano. Se encontrar. Para entrar no animal. Ele pode entrar. Ele pode entrar no animal. Deixa claro. Eles entraram nos porcos. E os porcos caíram no despiadeiro. E morreram. Morreram. Então, irmãos. Agora. No verso de número. Número 14. Então, para bem aí. Só um instante. Por favor. Então, nós vimos aqui, irmão. O que acontece com o ser humano. Quando o demônio. Habita na vida dele. Então. Nós precisamos ter cuidado. Não precisamos, irmão. Muito cuidado. Muito. Você acha que aquele homem estava daquele jeito que ele queria? Não. Você vai já ver o que o texto diz. Que ele não estava daquele jeito porque queria. Então, da mesma maneira, irmão. Os traficantes não estão presos ao tráfico. Não é porque querem. Eles são manipulados pelos demônios para isso. Os viciados estão presos nas drogas. Não é porque eles querem. Eles são dominados por isso. Essas pessoas que estão aí, irmão, se prostituindo, se perdendo. No mundo, em depravação. Eles não estão fazendo isso porque querem. Eles são, irmão, impulsionados compulsivamente pelos demônios a fazerem isso. São manipulados por isso. Há uma força do inferno que manipula, que domina eles. Que leva eles a fazer isso. Leva eles a fazer isso. Agora, por quê? Porque foi aberto a porta. Foi dado o brecho. Aí, o que é que acontece? O cara vai... Deixa de vir para o culto para ser essa tal de Babilônia que está passando aí. Irmão, fazia anos que eu não sabia o nome nem de novela. Não sabia nem qual era a novela que eu estava passando. Não sabia. Anos, anos isso. Aí, quando foi agora, um irmão chegou para mim, da igreja. Disse, pastor, está começando a novela aí. O nome dela é Babilônia. Vai ter lá duas senhoras de idade que vão deixar os seus maridos para se relacionar uma com a outra. Homossexualmente falando. Tem um caso homoafetivo. É. Aí, o crente deixa de vir. Não está cheio de crente na hora dessa, irmão. Na frente da Babilônia, assistindo a Babilônia. Aí, vai o outro camarada lá, que é concorrente dessa emissora. Aí, diz, não, ele vai botar a Babilônia, eu vou botar os dez mandamentos. E eu disse lá em casa, aqui não entra nem Babilônia, nem os dez mandamentos. Ele não está interessado em evangelizar, não. Ele está interessado em ganhar milhões. Isso aí é comércio. Eu não vou me emprestar para engordar esses cães gulosos, não, meu irmão. Eu não vou me emprestar isso, não. A minha audiência não vale nada, mas pelo menos ele não vai ter, não. Vai, não. E quer um conselho meu? Nem Babilônia, nem esses dez mandamentos aí, desse camarada aí. Não vai, não. Porque é um apóstata, é um cara imoral, que não tem temor a Deus em nada. É um cara que diz no público da igreja que bebe cerveja. É um cara que diz no público da igreja que concorda com o aborto. E eu vou trazer esse vídeo aqui para mostrar aos obreiros. Não vou mostrar para os irmãos, porque os irmãos não aguentam ver. Vão ficar com raiva de mim e vão deixar de vir para a igreja. Mas os obreiros vão mostrar. Vão mostrar. E vão mostrar para os obreiros o que é que acontece lá na tal da fazenda. E o que é que acontece lá na novela que passa no canal dele. Aí você acha que um cara que faz isso aí, diz que bebe cerveja, e diz que apoia o aborto, e bota mulher nua nessa fazenda, bota casalzinha ali fazendo sexo ali na novela. Você acha que nós vamos sentar para assistir o que esse cara está passando, meu irmão? Não. Não. Eu vou ler a Bíblia, é melhor. Eu vou procurar na internet aquele desenhozinho bíblico. Eu vou procurar na internet algum filme de Jesus. Eu quero assistir, vou assistir o Dez Mandamentos. Tem na internet lá o filme do Dez Mandamentos de Moisés. Liga para você assistir. Para você se tornar viciado da novela, não. Então, e você vai ver uma coisa, sabe o que vai acontecer? Esses Dez Mandamentos aí, vai ter... Se alguém ousar assistir, vai ter imoralidade, lacívia, tanto quanto a Babilônia. Vai ter mulher pelada lá, vai ter gente se agarrando, se lambendo, se deitando. Vai dar brecha. Aí o demônio entra. Aí o cara deixa de ir para o culto para assistir a Babilônia, para assistir a novela. Ou então o cara está em pleno culto, sai do culto, vai para casa ao invés de dobrar o joelho e orar, agradecer pelo culto, fazer uma reuniãozinha com o marido ali, com a esposa, conversar com os filhos, antes de dormir, vai para assistir o pânico. Vai assistir outra coisa qualquer que não traga proveito, que não traz proveito. Se você for assistir pelo menos, veio pelo menos uma coisa que ele trouxesse proveito. para lhe trazer informação, alguma coisa, mas viver essas porcarias. Irmão, você presta atenção em uma coisa. Se você parar para prestar atenção, muitas portas, o diabo está tentando nos forçar a abrir, muitas portas para entrar. Se você não tiver cuidado, ele vai abrir uma porta na sua vida e vai entrar na sua vida. Então precisa ter cuidado, ele está batendo direto. O que é que Jesus diz em Apocalipse 3? Eu estou à porta e bato. E o diabo está fazendo a mesma coisa. Está batendo todo dia na sua vida, através das carnes do mundo. Da depravação do mundo para querer entrar na sua vida. Ele está fazendo isso. E muitos estão abrindo. Muitos estão abrindo. E se tornando escravo. Eu recebi a ligação de um rapaz, outro dia, evangélico, crente. Um rapaz casado. E diz, chorando, ligou para mim desesperado. Dizendo que está dominado pela pornografia. Pastor, eu já pensei até em tirar a minha vida. E pastor, o que é que acontece se eu tirar a minha vida? Chorando, desesperado. Porque estava dominado pela pornografia. Não conseguia se libertar. E eu perguntei, sua esposa sabe? Ela sabe, ela me ajuda. Ela luta junto comigo. Meu irmão, se abrir porta, se torna escravo. A Bíblia diz que aquele a quem nós nos entregamos para obedecer, do tal, nós nos tornamos escravo. Se eu me entregar para obedecer a Deus, eu me torno escravo de Deus. Se eu me entregar para obedecer os meus prazeres, eu me tornarei escravo deles. Então, nós estamos no irmão todo, não falta oportunidade. Por que que a mulher anda nua hoje no meio da rua? Não, a mulher anda nua. Não vem dizer que a mulher é tão vestida não, que ela não é tão vestida. Eu vejo mulher andando aí de calcinha. É jeans, mas é calcinha. É. Que peça íntima. Vinha me dizer que essas mulheres estão andando desse jeito, irmão. O que você acha aí ouvindo essa pregação? Quem é que está por trás disso? É o diabo, é o demônio. Para quê? Para poder derrubar você, que é homem de Deus. Para poder levar você a desejar ela, a cubiçar ela. E daqui a pouco você vai ficar aí tão maluco, tão perturbado com isso, que você vai acabar traindo a sua esposa. Irmão, se não tiver cuidado, todo dia o diabo está batendo na tua porta. Você achou duro o que eu falei? É mentira o que eu falei? É duro, mas é verdade. E como é bom ouvir a verdade limpa, pura. O que tem de pastor que não quer mais pregar isso, com medo de perder crente da igreja, irmão? O que tem de pastor que não quer mais pregar isso, só para não perder crente da igreja? Então, brechas, irmão. O diabo força, ele força. Você anda na cidade, os altidosos, mulheres nuas. Você vai dirigindo o carro de trás do ônibus, uma propaganda no ônibus, mulheres nuas. Você vai andando na rua, propaganda de uma cerveja. Você entra num restaurante, você olha para a porta da geladeira, uma mulher nua. Todo canto que você vai, está lá. A sensualidade. Para quê? Para trair você e para lhe derrubar. Que ele tanto vai batendo, 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 batendo. Até que uma hora dessa, você vai enfraquecendo. Aí ele vai, ó. E entra. E aí, meu irmão, eu vou dizer. Para resistir isso aí. Se você não tiver vida de oração. E buscando a Deus. Você talvez seja o próximo a levar uma queda. Por isso, Tiago, Pedro disse. Vigiem e tomem cuidado com o diabo. Porque ele está à procura de devorar vocês. Está à procura disso. Então, irmão. Aí o demônio destruiu a vida daquele homem. Aquele homem não vivia mais com a família. Aquele homem não tinha mais amigos. Aquele homem não tinha mais relacionamentos saudáveis, amizades sadias. Aquele homem vivia, irmão, nos caminhos da morte. Perdido. Num mundo perdido. Esse homem aqui, o endemoniado de Gadara. Porque é isso que o demônio faz. Ele rouba das pessoas tudo o que ela tem. Ele rouba amizade. Rouba, irmãos, amigos. Ele rouba. Ele destrói. Ele acaba com tudo. Ele rouba o prazer da pessoa. A alegria. Ele rouba aquele brilho que a pessoa tem. Ele mata. Ele acaba com tudo. Tudo. E foi isso que ele fez na vida daquele homem. Olhe para a vida desse homem que nós acabamos de ler aí. Você leu comigo. Olhe para a vida dele. Você queria viver como aquele homem vivia, irmão? Porque muitos estão vivendo assim. Muitos estão vivendo. Uma vida totalmente destruída. Perdida. Sem esperança alguma. E ninguém mais acreditava naquele homem. Que aquele homem podia ter remédio para ele. Ninguém mais. Ninguém achava que podia ter solução para a vida daquele homem. Até que Jesus apareceu. E hoje, como Jesus não está mais aqui de carne e osso. Temos nós a igreja. Até que nós apareçamos a eles. Levando a mensagem de Cristo. A luz do evangelho. A vida dessas pessoas. Podem mudar. A vida dessas pessoas tem jeito. A vida dessas pessoas ainda tem solução. Se nós que somos igreja. Levarmos essa luz para eles. Como Jesus levou ali naquele dia. Depende do nosso trabalho. Da nossa ação. Da nossa atitude. Aquele homem clamava dentro de si. Dominado pelos demônios. E clamava para o socorro. Quantas prostitutas estão vendendo o corpo. E em casa estão chorando. Clamando a alma vazia. Pedindo ajuda e ninguém escuta o seu clamor. Quantos estão chorando. Quantos drogados estão chorando. Porque querem sair dessa vida. Quantos traficantes estão chorando. Porque querem sair dessa vida. Quantos bandidos. Estupadores. Pessoas perdidas. Estão chorando. Porque querem sair dessa vida. Mas a gente só vê eles na rua. Fazendo mal. A gente não vê o que está acontecendo. Dentro deles. O conflito. A batalha. O clamor dele. Pedindo socorro. E ninguém pode ouvir. Mas Jesus ouviu o clamor daquele gadareno. Há milhares de quilômetros de distância. Jesus disse. Vamos lá em Gadara. Vamos lá em Gadara. E se você olhar para o que aconteceu aqui. Meu irmão. Jesus só botou o pé em Gadara. Libertou o endemoniado. E foi embora. Ele não entrou em Gadara para pregar o evangelho. Porque Jesus ouviu o clamor daquela alma. Jesus está disposto a ir até o confim da terra. Em qualquer lugar. Para libertar uma vida. Assim ela clame por ele. Se não for com a boca. Mesmo com o coração. Ele ouvirá. E aí. O homem teve encontro com Jesus. Os demônios foram embora. Verso 14. Os que apacentavam os porcos fugiram. E avisaram na cidade. Nos campos. O que tinha acontecido. Saíram muitos para ver o que era aquilo. O que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado. Aquele que tinha a legião. Sentado. Vestido. E em perfeito juízo. E temeram. É isso que Jesus faz na vida do homem. Irmão. Se nós permanecermos na presença dele. O demônio não vai roubar nosso juízo. O demônio não vai nos humilhar. Não vai nos enverrago. O demônio não vai ter poder sobre a nossa vida. Para nos dominar. Para nos subjulgar. Se nós clamarmos por Jesus. E permanecer na presença dele. O pessoal chegou ali irmão. E aquele homem estava. O pessoal da cidade chegava. Ele disse. Ele está sentado ali. Aquele endemoniado. Ninguém conseguia dominar. Nós não acreditávamos mais nele. Ninguém achava que tinha mais jeito. Pois é. Mas ele está aí. Sentado. Perfeito juízo. Pertinho de Jesus. Vestido. Doido para andar com Jesus agora. Começaram a pedir a Jesus que saísse do território dele. Verso 18. Aí Jesus saiu. Entrou no barco. E rogava-lhe o que tinha sido endemoniado. Que deixasse com ele. Quer dizer. Verso 18. O homem que tinha sido endemoniado irmão. Que estava liberto agora. Em perfeito juízo. Ele rogava a Jesus. Implorava a Jesus. Deixa eu ir contigo. O homem não lembrou o Zé. Nem de ir na casa dele. Aquele homem fazia anos que não via mamãe. Nem o papai. Aquele homem fazia anos que não via família. Mas o encontro com Jesus foi tão forte. Que aquele homem só queria uma coisa agora. Era estar perto de Jesus. Era andar com Jesus. Era seguir a Jesus. Porque é essa obra que Deus faz na nossa vida. Quando há um encontro real com ele. Quando há um encontro verdadeiro. É para você meu irmão. Que está ouvindo essa palavra. É para nós estarmos igual. Esse ex-demoniado. Doido para andar com Jesus. Eu não quero nem saber. Ele não perguntou para onde Jesus ia. Não perguntou se ele ia voltar logo. Se tinha alguma casa para dormir. Se tinha um cantinho para ele. Se tinha alguma roupa para dar para ele. Ele não quis saber de nada. Se tinha comida para comer. Ele só queria andar com Jesus irmão. Nós temos que desejar isso. Aquele homem. Eu repito. Ele não estava preocupado. Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa. Onde o senhor vai? Tem um cantinho para mim dormir? Porque se não tiver eu não vou não. Jesus. Será que vai ter almoço para mim? Tem pulo. Aumenta mais um aí. Se não tiver eu não vou. Ele não queria saber disso irmão. Aquele homem não estava preocupado com mais nada. Ele só queria seguir a Jesus. Isso caracteriza uma pessoa verdadeiramente liberta. Sabe o que Deus falou comigo nesse texto em relação a isso? Quantas pessoas vêm na igreja só buscar uma libertação. Receba a libertação e vai embora. Quantas pessoas vêm na igreja só buscar um milagre, uma bênção. Receba o milagre, a bênção. Vai embora. E aquele homem não. Aquele homem queria estar com Jesus. Aquele homem foi liberto e disse. Eu fui liberto. Mas eu não vou me embora. Eu quero andar com ele. Porque isso mostra o que irmão? Quem de fato teve o encontro com Jesus. Isso me lembra dos dez leprosos. Lembra dos dez leprosos? Jesus. Tinha dez leprosos. Doente. A mão caindo. A orelha caindo. Jesus me cura. Tem misericórdia de nós. E Jesus disse. Vão. Pode ir. Vocês estão curados. Eles foram os dez. Quando chegavam no meio do caminho. Perceberam que estava curado. Aí o que aconteceu? Os outros. Rapaz. Eu vou voltar para agradecer Jesus. Os outros. Não. Vamos embora. Jesus mandou a gente. Eu vou voltar. Não quero nem saber. Voltou para agradecer. E Jesus perguntou. Cadê os nove? Ele disse. Não. Só voltou esse aqui. Para dar glória a Deus. Jesus sempre espera. Quando ele faz algo por nós. Que nós desejemos. Nos achegar mais a ele. Jesus nunca faz. Ele faz milagre. Faz. Mas Jesus nunca faz milagre. Irmão. Só para dar um presente a pessoa. Sempre que Jesus faz um milagre. Em alguém. É para mostrar que ele ama essa pessoa. E que ele tem muito mais para lidar. O que pastor? A vida eterna. A salvação. Um reino de glória. É isso. Jesus tinha muito mais para dar. Aquele endemoniado. Jesus tinha agora a vida eterna para dar para ele. A vida eterna. Irmão. Aquele homem. Arrumaram uma roupa. Não sei de onde para dar para ele. Talvez os discípulos andavam com saque. Alguma roupa dentro. Reserva. Aquele homem não se preocupou. Qual era a marca da roupa. Que Jesus estava dando para ele vestir. Aquele homem não se preocupou. Qual era a marca do sapato. Que Jesus estava dando para ele calçar. Porque ele estava no e descalço. Ele não se preocupou com isso. Ele aceitou com simplicidade. Aquilo que ele recebeu. Eu entendo aqui também irmão. Quando nós temos um encontro com Jesus. Jesus passa a ser o nosso provedor. E nós temos que estar contente. Se ele está dando um pouquinho para nós. Nós temos que estar contente com um pouquinho que ele está dando. Se a casinha que você mora é simples. Tem que estar contente com a casinha que você mora. Se as roupas que você veste são simples. O calçado que você calça é simples. Você tem que estar contente com aquilo que ele está te dando. Porque o principal é estar perto dele. Andando com ele. Para poder ser salvo no dia do juízo. Então irmão. Jesus disse para ele no verso 19. Não permitiu ele ir com ele. Mas disse. Vai para tua casa. Para os teus. E anuncia para eles. Quão grandes coisas o Senhor fez. E como teve misericórdia de ti. Jesus quer irmãos. Que nós testifiquemos das obras dele. Que ele tem feito na nossa vida. Como aquele cego. De nascença. E o pessoal perguntou. Quem foi que te curou o cego? Tu é cego de nascença? Era. Quem te curou? Ele. Rapaz. Esse homem que te curou é um pecador. Porque não guarda o sábado. E o cego disse. Ele é um pecador. Eu não sei. Eu só sei que eu era cego. Agora eu enxergo. Agora eu vejo. Jesus quer irmão. Que nós testifiquemos das obras que ele faz em nossa vida. Jesus quer que você vá na casa de alguém. Visite alguém. Fale para alguém. Você era um ex-endemoniado. Um ex-isso. Um ex-aquilo. Mas falar para ele o que Jesus fez na tua vida. E a salvação. E a coroa de glória. Que ele garantiu para você agora. No reino dele. Você acha que aqui Jesus diz. Vai e fala para os teus o que o Senhor te fez. Aí a Bíblia diz que ele foi. E começou a anunciar em Decapolis. Quão grandes coisas o Senhor fez por ele. Você acha que aquele homem foi dizer. Eu não tinha nada. Jesus me deu uma roupa vestida. Eu estava nu. Você acha que ele foi dizer isso? Olha eu era. Eu tinha nada. Eu tinha nada. Eu andava descalço e nu. Jesus me deu um calçado. Não foi esse tipo de testemunho que ele foi dar não irmão. Ele foi anunciar as coisas grandes que Jesus tinha feito por ele. E qual foi as coisas grandes que Jesus fez por ele? A libertação. E a salvação. A vida eterna que Jesus deu para ele. E aquele homem foi pregar. Começou a anunciar. Começou a falar. A propagar o que Jesus tinha feito por ele. E as pessoas dizem. Ficavam maravilhadas. E talvez ou com certeza. Esse homem deve ter ganhado muitas almas para Jesus ali. Irmão. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Que eu creio. Quando olho o que. Quando eu olho para o contexto. As entrelinhas. Do novo testamento. O que é que eu vejo? Que cada pessoa que teve um encontro real. Verdadeiro. Com Jesus. Se torna uma pessoa sedenta por ele. Aquele homem já que não pôde ir com Jesus. Jesus tinha outro plano na vida dele. Era outro ministério. Era outro chamado. Nem todo mundo tem o mesmo chamado. Jesus queria aquele homem lá. Mas aquele homem estava tão sedento. Que ele foi pregar a palavra. Foi anunciar o evangelho. E o que é que eu aprendi irmão? Desde a minha caminhada. Desde a minha conversão. Eu acho estranho irmão. Com pessoas. Eu acho estranho. Claro que eu não convivo com vocês. Mas se isso acontece com você. Pode achar estranho também. É um sintoma ruim para você. Quer dizer. Você se converteu no evangelho. Veio para a igreja. Aceitou Jesus. Entregou a vida a Jesus. Passou a andar com Jesus agora. E no outro dia. Você não está nem aí para ler Bíblia. Você não está nem aí para dobrar o joelho para orar. Você não está nem aí para procurar um crente. Para perguntar. Rapaz. Eu estou doido para saber isso aqui. Essa passagem aqui. Me explica aí. Tem alguma coisa estranha irmão. Tem alguma coisa estranha. Porque não há ninguém nessa terra. Que tenha tido um encontro real com Jesus. Hoje. Que amanhã. Ele não esteja com sede de ler a Bíblia. Ele não esteja com o coração queimando. Com fogo. Com desejo de orar. Ele não esteja batendo na casa do pastor dele. Ou do presbítero da igreja. Pedindo irmão. Eu li essa palavra. Não entendi. Me explica aqui. Eu quero aprender mais. Porque todos que tem um encontro real com Jesus. Existe irmão. Esse fogo se acende na vida dele. Então meu querido. Nós vimos aqui. Que nós precisamos. Ter muito cuidado. Com o que o diabo. Com o diabo. Com o satanás. Porque ele está ao nosso de redor. Nós não podemos. Vacilar. Cuchilar. Porque. Ele quer vir. Quer entrar. E quer destruir. Meu irmão. Nós temos que estar atento. Não pare de orar. Irmão. Restaure a sua vida de oração. Não pare de ler a Bíblia. Restaure a sua. Leitura bíblica diária. Se você não tiver essas duas coisas. Você morre espiritualmente. Escute o que eu estou dizendo. Venha o máximo de culto que você puder. Não foi tão bom ter vindo. Não ouvimos uma doutrina. Uma palavra. Que abriu nossos olhos. Nos deu um entendimento mais claro. Sabe o que eu considero irmão. Ilustrando. A oração. E a palavra de Deus. Porque irmão. Quando você for orar. Você tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. E orar. Orar e ler Bíblia. É tudo junto. É como uma coluna dessa. Você pode pegar. Cinquenta sacos de cimento. E jogar aqui dentro filho. Não vai servir de nada. A oração. É como o cimento. A leitura bíblica. É como a areia. Ou então vice-versa. A oração é como a areia. A leitura bíblica. É como o cimento. Por que? Só vai ter força. Os dois juntos. Esse cimento só está firme aqui. Sabe por que? Porque tem areia e cimento. Se fosse só um. Não tinha nada. Não servia. Não prestava. Está ali o irmão João. Que trabalha com construção. Não é irmão João. Encheu a coluna dessa de areia aqui. Quando você soltar as tábuas. Ela ria. Se você encheu a coluna dessa aqui. Só de cimento. Quando você soltar as tábuas. Ela ria também. Tem que ter os dois. A areia e o cimento. Então tem que ter oração. E leitura bíblica. É isso o segredo. Não tem fórmula. Não é sete vezes isso. Três vezes aquilo. Vinte e uma vezes. Não existe isso. Isso é coisa de homem irmão. É oração. E bíblia. Ora e lê a bíblia. Que eu vou dizer uma coisa pra você. Você vai estar os crentes mais vigilantes. E mais fervoroso. E não vai ter demônio que lhe derrubam. Você vai estar sempre vigilante no nome do Senhor. Agora. Tem que ter cuidado. Pra não ter auto. Autoconfiança. Porque eu disse que vi pastores cair. E se eu vi homens de Deus que pregavam o evangelho cair. Então nenhum de nós está isento. Se não vigiar. O diabo entra também. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus.